Saudações, meus camaradas Retro Gamers, e hoje vamos falar sobre 5 jogos cancelados no Mega Drive, a parte 2, porque a primeira parte eu fiz lá no comecinho do canal. E galera, infelizmente, o canal caiu demais. Só conto com a ajuda de vocês para retomarmos o nosso canal. E galera, deixem o like aí para ajudar no nosso engajamento. E solta a intro! Jogos cancelados fazem parte da história de qualquer console. E com o Mega Drive não foi diferente. Durante o final da década de 80 e boa parte dos anos 90, o 16-bit da SEGA teve vários títulos que não chegaram a ver a luz do dia. E os motivos para isso acontecer podem ser os mais variados possíveis, como falta de dinheiro ou mão de obra, ou até mesmo licenciamento de marcas, desentendimento entre equipe, a falência da empresa ou não passar nos testes de qualidade, censura, entre outros. Dependendo do estágio de produção, alguns games até conseguiram ver um lançamento tardio por empresas independentes ou mesmo de forma gratuita pela internet. Aspect Warrior chegou a ganhar previews em revistas dos anos 90 e era um projeto desenvolvido pela Electronic Arts em parceria com a Game Workshop, mais conhecido pela série de jogos como o tabuleiro de Warhammer. Aspect Warriors, inclusive, são guerreiros que fazem parte do universo do Warhammer 40.000. Pouco se sabe sobre o jogo, além de possuir uma visão isométrica, a especialidade da EA Games em jogos de Mega Drive e as mecânicas em ação, estratégia em tempo real. O motivo, seu cancelamento, que tinha lançamento previsto para 1994, nunca foi revelado. Uma pena, parecia um jogo promissor. A franquia Stone Protector surgiu na década de 90 e uma série de produtores como Action Figures, jogos de tabuleiro e um desenho animado que realmente nunca chegaram a fazer um grande sucesso no mercado. Ao contrário dos fortes concorrentes como Tartarugas Ninja, He-Man, Transformers, o jogo de Peter and App, baseado em uma franquia, foi desenvolvido pela Eurocon. Lançado para o Super Nintendo em 1994, uma versão para o Mega Drive também foi produzida e estava pronta para ser lançada, mas acabou sendo cancelada inexplicavelmente. Anos depois, a ROM dessa versão surgiu na internet e pode ser conferida pelos fãs. Apesar de eu não ser grande fã de jogos de RPG, eu vou falar aqui de um jogo que tem para o Super Nintendo, o Lufia The Fortress of Doom, desenvolvido pela Neverland e lançado originalmente pela Taito em 1993 para o Super Nintendo. O jogo do RPG Lufia tinha uma versão em inglês planejada para 1994 no Mega Drive, mas acabou sendo cancelada porque a Taito da América fechou as portas em 1995 e em 2014, um programador que estava trabalhando na conversão divulgou uma tech demo, mostrando apenas uma pequena parte de uma dungeon. Segundo ele, outro motivo do jogo ter sido cancelado porque a Taito deu um prazo de seis meses para terminar o jogo, um trabalho quase que impossível, já que o código original era do console rival e os programadores japoneses não ajudaram em nada. Metal Lancer, antes de ser um dos elementos-chave do desenvolvimento de Sonic, Yuji Naka, trabalhava num shooter espacial em primeira pessoa, chamado Metal Lancer. Metal Lancer, em 1990, não há muitas informações sobre o jogo, mas de acordo com o próprio Yuji Naka em entrevista, o personagem principal era uma garota que pilotava um MESHA, um robô espacial, e apresentava efeitos mais complexos de zoom e rotação. Metal Lancer também apresentava efeitos de escala complexos semelhantes a que o Super Nintendo fazia com o Mod 7. Metal Lancer, infelizmente, ele nunca revelou o porquê foi cancelado, mas provavelmente por ter sido convocado pela SEGA para liderar o desenvolvimento do game de certo ouriço supersônico. O que temos aí só são apenas imagens, infelizmente. Akira, um dos maiores clássicos dos mangás e animes, foi criado em 1982 por Tatsuhiro Otomo, nas páginas da revista Young Magazine, abordando um futuro pós-apocalíptico. Décadas após uma explosão atômica destruir a cidade de Tóquio, a animação em longa-metragem veio apenas em 1988, chegou a ser exibida em cinemas brasileiros, conquistando uma enorme legião de fãs. Um jogo para Mega Drive, Game Gear e SEGA CD, baseado nesta famosa animação, estava nos planos da extinta THQ, que combinava diferentes estilos de gêneros, como plataforma 2D, visão exométrica com tiros e beaten up, fases com moto estilo roadhash, até mesmo segmento em primeira pessoa. Uma versão demo para Mega Drive, chegou a ser distribuída para revistas da época que publicaram imagens do game, além dele, marca a presença também na Consumer Electronics Show de 1994. Segundo alguns relatos de pessoas envolvidas, o projeto foi cancelado por problemas internos da THQ, incluindo discordâncias no gerenciamento do game. E galera, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, veja que tem bastante gente que está inscrito no canal, mas não dá o like, não compartilha, galera, vão aí comentar, deixar seu engajamento para melhorar nosso canal. E valeu, falou, até a próxima, fique com Deus e ó, fui!